Por lá então continuar pessoal, aqui em Dragon Quest XI Já sabemos onde temos de ir, mais ou menos Vou arranjar treta com isto de boa, assim é que é, quando aparecem muitos inimigos é que é Ah, eu fui impedido, boa, eu fui impedido de lançar feitiços pela Serena Olá Serena subiu, ai subiu e ganhou 4 pontos Ok, vamos, ah e a J tem 35 pontos para usar e o Rep tem 30, vamos ter de usar aqui os nossos pontos, não é? Ora, o Luminário, o que é que temos aqui de Luminário? Ok, os inimigos desaparecem, isto não me interessa muito Aumenta o Death Nuts, Death Nuts, Death Nuts, não sei o que é que isto é, sinceramente Aumenta a força, isto é bom Já já não temos pontos suficientes, e aqui na, nas espadas, temos alguma coisa que podemos usar? 10 pontos, 12 pontos, não, é muito Ah, então aqui para já com o nosso personagem não podemos fazer nada, com o Eric Vamos ver aqui Olha, mais 30, Death Nuts, Death, nem consigo dizer esta palavra Death Nuts, Death Nuts E tá, não dá para fazer mais nada com a Verónica O que é que podemos fazer aqui com a Verónica? Restaura, pelo menos 50 de HP de um aliado Nice Restaura, 1 a 2 MPs, ou seja, mana, depois de ganhar uma batalha Vou para este Tá Serena Olha, a mágica dela aumenta, 30 Bora lá Nice Silvando, também temos muitos pontos O que é que ele tem aqui? Que interessante Aumenta o poder de ataque Boa A chance de dar hit crítico Nice Ah, mas isto é com facas Não, meu, com facas não É para cá que temos de vir Ah Ah, ok Aumenta a habilidade de Enfim, evitar ataques Parece interessante Pode ser A Jade A Jade Vamos ver Espera aí Antes de mais Deixa-me ver aqui Qual é o equipamento que a Jade usa? É uma... ok Uma spear, uma lança Uma peça de lança Então, atributos Não dá para ver Espera, habilidades Não dá para ver Não dá para ir àquele menu outra vez Quer dizer, pelo menos eu não sei como lá vou Enfim, está bom Deixe-me ver O máximo que eu vejo vai a minha cabeça É Um 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 O que é isso? Um outro? Vai-te-se da dust! Vamos dar só aqui um savezinho. Continuando... ... 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 Deixe-me ver só uma coisinha. Pinal de força, aumenta a defesa, mas é que é assim, se equiparmos isto, ficamos sem a arma. Ah ok, como é uma arma de duas mãos, não podemos andar com o escudo. Já entendi, ok. Eu acho que é para cá que temos de ir. Não, porra. Não, não. Coitado, não valia a pena. O Arix subiu de nível, ganhou 4 pontos. 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 Aqui, certo? Aqui, Gabriel. Até já! E aí, Gabriel. Até já! O que é isso? Oh, dear. Hey, what's that, you? Oh, dear. 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 Ok Ok Olha o Sylvando. É para aqui. É. É mesmo para cá. Posta Valor. Eita. Que bicho é aquilo? Que bicho é aquilo? Tchau! Você quer algo? Agora temos de ir para a porta-valor É ali à esquerda O que é isso não? Temos encontrado algum destes? Não, não Não O que é aquilo? Um fragmento de fauna florida encontrada no fundo do oceano E isto? Ok, enfim Uma concha dada como um amuleto de boa sorte Ok Que curioso Por que nada assim tão durão? Ei, não daste para aí em cima Já te esquece O que é isso? É muito humano. Isso dá muito pouca experiência. Para aqui? Deve ser aquilo lá à frente. Posta valor. Quarto valor é isso. Assim 4. Possivelmente dá bastante experiência. Pai. 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 Antídotos... Temos de comprar aqui uns quantos destes, não é? Uns 5. Vai para o item. Bag. Procura paralisia. Temos apenas um. Eu vou comprar uns 10. Ou 9. Água sagrada. Isto tudo já temos. Bem, não sei. Isto aumenta a defesa delas. Aqui aumenta a magia. Depois por acaso podemos equipar. Podemos equipar. Nice. Agora... Para a Serena. Deixa-me ver uma coisa. Tem muitos itens equipados ali com a Serena. Deixa-me ver. Anel da agilidade. Da defesa. Isto da defesa... Não, vou deixar estar como está. Enfim. Podemos usar tipo... Na... Na... Jad. Talvez. Espera. Serena... Transferir para... Jad ou Jade. Uma lança. Vamos ver a lança da... Ah... É melhor. Ah... E aqui... As luvas dão... Feza. Não. Estas luvas dão... Feza. Certo. Deft nut. Deft nut. Deft... Ness. Ok. Não vou gastar dinheiro nisto. Tá. Uma loja de armas. Comerciante de armas. Olá senhora. Vamos comprar aí alguma coisinha. Esta é boa para o Eric. É tudo muito fraco. Mas esta aqui. Esta arma é boa para o... Eric. Ei. Eagle. Dagger. Deixem-me ver qual é a arma que ele tem. Senão vou estar a comprar uma arma igual. Não é? Tem uma poison. Poison dagger. Epá. É bom. Esta é boa. Que dá envenenamento. Que dá paralisia. E a dela dá o quê? Vamos ver. Ah ok. Podemos ter a chance de atacar primeiro. E tem mais de ataque não é? Lá fora. Vamos comprar para ele. Vamos vender... Aquela não é? Vamos vender esta. Não ganhamos algum dinheiro. Não. Enfim não tenho mais nada de interessante. Portanto... Esquece. Loja de... Armaduras e etc. Não vale a pena. Não vale a pena. Noventa e quatro. Noventa e seis. Oitenta. Não vale a pena. Este já vale a pena. Noventa e dois passa para... Cento e um. Não vale a pena. Passa de noventa e dois para noventa e nove. Aqui... Este vale a pena. Sim, eu quero. Mas espera aí. Espera, espera. Mas deixa eu ver. Mas acho que mais ninguém pode equipar isto. A não sermos nós. Pode equipar? Não pode equipar? O Silvão pode equipar? Vamos transferir para o Silvão. Vamos transferir para o Silvão. O Silvão tem um igual. Não, não vale a pena. Assim não vale a pena. Quero vender... Isto. Onde é que está? Ah, transferir-me-lo para o Silvão do Namelo. Deixe-me ver. Aquela armadura também era interessante. A machete. Vai, vamos comprar também. Tudo é muito caro. Por isso é que vale a pena também arranjar... Pites. Ou os bichos na estrada. Deixe-me ver. Os bichos dão-nos, obviamente, dinheiro. Pode equipar? Não pode equipar? O Silvão também não pode equipar? Nenhum pode equipar. Só mesmo nós. Ah, então vamos vender. Eita. Vender. É assim. Temos aqui dois escudos praticamente iguais. Vamos vender este. Porque ele é melhor. Tá. Tá feito. Seção secundária ali. E... Fala com o Dom Rodrigo. Ele pode ser encontrado na maior mansão de Puerto Valor. Ah, é para lá. É para lá. Agora. Fiquei com curiosidade. Vamos aqui ver um casino. É curioso. Dá para chegar aqui no casino? Que mais é um problema de casa. Ó, tudo bem. Ah, não. Ai, mas viu não tem uma casa! O que é Teve de comprar o mondo? O que é que é o ничего de casa de mim? Não tem uma casa. O que é que está? 20 moedas de ouro. Quero dar-me sei lá. 20 vá. Blackjack. Não sei o que isto é. Vamos ver. Isto é póker. Por cima ou por baixo. Lá de cima vá. Isto é póker é isto. Muda. Quero ficar com o as. E é só. O resto quer mudar. Vai. Quero jogar outra vez. Mais uma vá. Ah não pera. Ah não. Eu não percebo este póker. Só que eu só. Eu só percebo. Texas Hold'em. Este póker não sei. Que póker é este. Pesado que isto era. Blackjack ou assim. Tudo igual. Póker. Póker. Mas póker é. É igual. Ao outro. É. Enfim. Eu não percebo este póker. Portanto. Nem sequer vou tentar. Este é slot machines. Este é um bar. O bar. Eu queria jogar. Tipo. Blackjack. É que era. Nice. Ai. Casino é este. Não há blackjack. Muito fraquinho. Este casino. Muito fraquinho mesmo. Nada. Nada funciona. Oi Gabriel. Nenhuma máquina funciona. Não está pronta. Não está pronta. Ai. Ora. Não está pronta. Cão. Está bom Gabriel. Olha. Ganhei qualquer coisa e nem sequer olhei para lá. Nem sequer vou olhar. Vai ser completamente aleatório. É uma roubalheira. Parece que não tens mais. Chega, chega, chega. Isto é uma roubalheira, este casino é uma roubalheira. A pessoa vem aqui para ser assaltada. Vai, vai, vai. Vamos descer daqui. Já me roubaram 400 paus aqui neste casino. 400 paus, pá. É só ladrões, pá. Deixa-me descer daqui. É tu velhote, não vais lá, pá. Olha que eles ficam com a pensão, mano. Ficam com a reforma, pá. Gabriel, não vais lá. É uma cambada de ladrões aqui neste casino. Nem Blackjack há. É mesmo ruim. Vamos lá à casa do Dom Rodrigo. É para lá, não é? É. Vai à casa. É uma casa. É uma casa. É uma casa. É esta aqui. Senhor Roberto. Senhor Roberto. É incrível vê-lo depois de tantos anos. E aos seus companheiros também, claro. bom ver que estás bem, Cervantes. É bom ver que estás bem, Cervantes. Será que o Dom Rodrigo pode tomar um chá? Desculpe, senhor. Desculpe, senhor. Mas eu fui para Eleodoro. Ele está a instruir os guardas. Ah, ele está a ensinar os guardas a lutar. Espadas. É uma pena. Eu adoro falar com ele sobre cavalos e lutar e lutar mais um pouco. De certeza que o Dom Rodrigo vai ficar muito triste de não ter falado consigo. Ele fala muito de si. De certeza que vamos ter a chance de conversar na próxima vez. Quero pedir-te algo, Cervantes. Quero ir para o mar e procurar... Tópicos de conversa mais interessantes. Ele disse... É o meu prazer, senhor Roberto. Pode imaginar o ponto que o senhor Rodrigo iria ficar curioso se eu rejeitasse o seu pedido. Ele agradeceu. Disse que ele era um bom homem. E para dar, então, os melhores cumprimentos ao senhor Rodrigo. Ele disse, obviamente, que ia abrir as portas, então, para o mar. Ok. Ah. Ok. Ok. Enfim. Podemos sair do Puerto Valor, então. E vamos ter de ir pelo canal Valor Salvage. Ok. Bora lá. Onde é que era a saída disto? Nunca me lembro. Era para aqui? Não. Obviamente não é para aqui. Que ir ao casino... Era para aqui, certo. Ok. Eu acho que não era para aqui. Mas... Encontrámos um item. Ah, ok. O que nós fazemos para voltar ao porto? Onde está o nosso... Barco. Passo a mesma ideia. Até não me lembro. Espera. Acho que é para lá. É. Princesa, está quieta. Cara da otária. Vai para o quarto. O que é que tu vê, pá? Vai para o quarto, já. Vai para o quarto. Vem joelho. Vem para o quarto. Ah... Bem. Não tens de fazer uma viagem rápida. Olha. Estamos já aqui ao pé. Vai. Segue aí. Viu ali um item qualquer. Vou dar a este monstro. Novamente. Vamos já! Veja. Vamos lá. Agora o cabelo fez. Subiu de nível... Nós definitivamente viemos daqui. Vai para o quarto. Está-se chegado. Cara da otário. Sim, bora. Vai para aqui. Onde é que ficou esse tal canal? Acho que é aqui. Descobrindo a passagem... Descobrindo a passagem... No pariu... Ok. E aí está o nosso companheiro Cervantes. Enfim, agradeçam-lhe. Dê-lhe um adeus de obrigado. Muito estranho. Você quer algo? VAMOS! E foi rápido! Ah, e agora? Ah, mas onde é que saiu este nevoeiro horrível? Eu não consigo ver nada! Ei Sylph, o que é que se passa? Ok, ele diz que... Algo estranho se passa. E não está a gostar nada disso. Não está a gostar nada disso. Hoje mandou virar este e-board. Eu consigo ver luz lá atrás. O nevoeiro está a passar. Eu consigo ver luz. Onde no mundo estamos? Onde nós estamos? O que é isto? A Strand. Os encalhados. Dá para ver porque. Realmente está aqui muito barco encalhado. Bom, para o pessoal que vai ver mais tarde então. Este vídeo. Espero que tenham gostado. Amigos, termina então aqui mais um episódio para vocês. Enfim, fiquem bem. E até ao próximo. E até ao próximo.